No meu entender, pagar 30%, 40%, 50% ou até mais de uma viagem já está chegando ao fim. O Bora Brasil já atingiu a marca de 13 mil motoristas que estão atuantes pela plataforma, já podem trabalhar. E o Bora Brasil agora começou uma campanha para atrair passageiros. A partir de ontem, 1º de maio, ela lançou uma campanha em rede nacional através do canal Record. Oferecendo 50% aos profissionais de saúde na segunda viagem. Mas não é só para os profissionais de saúde, eu fui informado também que é para todos os passageiros. Então o passageiro fez uma viagem ali com o Bora Brasil, ele vai pagar normal a viagem, mas ele vai ganhar um código que vai lhe dar 50% de desconto na próxima viagem. Vejam esse comercial. A Bora Brasil quer homenagear os nossos heróis, profissionais da área da saúde, que estão na linha de frente no combate ao Covid-19. A BBMU está lançando um código promocional. No valor de 50% da corrida para todos os profissionais da saúde poderem ir e vir com o nosso app durante este período com segurança e privacidade. Em sua próxima viagem, use o código promocional BORASAÚDE e pague apenas 50% do valor total da corrida. Na Bora Brasil, nossos heróis são valorizados. Como eu falei, não é só para os profissionais de saúde, é para todos os passageiros. Segunda viagem com 50% de desconto. Obviamente que o motorista sempre com taxa zero. Então a primeira viagem, 100% é para o motorista. Na segunda viagem do passageiro, que vai ter lá 50% de desconto, também vai ser 100% do motorista. O motorista vai ter um lucro aí de 200% nas duas viagens. 100% na primeira, 100% na segunda. E todas as viagens com 100%, sempre. A única coisa que o motorista vai ter que pagar, logicamente, é aquela taxa. O primeiro mês é zero, não vai pagar nada. É aquela mensalidade, né? Não é taxa. O primeiro mês é zero, o segundo mês é 100 reais e, a partir do terceiro mês, 250 reais. Alguns motoristas já estão recebendo o boleto para pagar ali os 100 reais. Mas fiquem tranquilos. Eu fiquei sabendo, através do Bora Brasil, que não é necessário pagar esse boleto se você ainda não fez viagens. Porque a ideia é que você pague esses 100 reais com as viagens que você for fazendo. Então, você atingiu ali o limite de 100 reais, 200, 300, 400 reais. Quanto você atingiu, vai ser debitado ali apenas os 100 reais daquelas viagens que você fez. Agora, se você optar em pagar também o boleto, não tem problema nenhum, porque aí você continua trabalhando normalmente, ganhando ali os 100%. Então, o boleto, não se preocupe. Vocês estão perguntando para mim, Ah, mas já chegou um boleto para me pagar e eu nem trabalhei. Meu aplicativo não está nem aberto. Fica tranquilo, não precisa pagar. Você só vai pagar quando o Bora Brasil vê lá no seu histórico que você está ganhando dinheiro. Enquanto você não estiver ganhando dinheiro, você não precisa pagar nada. Tranquilo até aí? Então, gente, o Bora Brasil deu mais um enorme passo aí e eu estou acreditando muito nessa empresa. É um aplicativo nacional, é um aplicativo que tem a franquia no quintal da sua casa. Aqui em Sorocaba já tem a franquia, ainda não abriu por conta dessa bendita, dessa pandemia. Mas vai ser muito fácil de conversar, de estar bem próximo dessa plataforma. Chega de ficar lidando com gringo aí, pagando 30%, 40%, 50%, 60% aí, que às vezes dá uma viagem. Então, gente, eu estou acreditando e estou trazendo para vocês. Eu acho que talvez, conforme o Bora Brasil vai trazendo aí novidades, eu vou trazendo cada vez mais para vocês através aqui do nosso canal. Beleza? Então, talvez fique mais frequente aqui eu falar dessa empresa, até porque eu vi que teve muita gente aí que veio para o canal depois que eu falei do Bora Brasil. Agradeço muito a todos vocês e eu peço também para vocês o seguinte. Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar aqui nos comentários. Se o seu aplicativo não abriu ainda, mas você está inscrito lá através do meu link, pode entrar em contato comigo que eu vou acertar junto a plataforma Bora Brasil para que vocês comecem a trabalhar, para que abram os seus aplicativos. Porque eles estão abrindo aos poucos, então pode ser que o seu ainda esteja fechado ali. Mas se você fez através do meu link, que está aqui na descrição, você pode entrar em contato comigo que eu vou procurar fazer com que seja mais rápido a abertura do seu aplicativo para você poder trabalhar ali como motorista. Para os passageiros, não. É só ir lá na Play Store, baixar e já começar. Fez a primeira viagem. A partir da segunda, você vai digitar lá BORA Saúde, que é o código, e vai ter 50% na segunda viagem. Se vocês tiverem muitas dúvidas a respeito do BORA Brasil, eu fiz aí uma live. Tem mais de 30 respostas ali que o pessoal do BORA Brasil, através do meu querido parceiro Davi aí, considerado o número 1 aí do BORA Brasil, ele respondeu todas aquelas perguntas que a gente fez. Junto com tudo isso, essa campanha na Record, essa campanha dos 50% para o passageiro, ela está lançando também o seu clube de vantagens. As informações que você vai ter ali do BORA Auto, BORA Saúde, e esse programa de todos os descontos que você vai ter em lojas, como por exemplo Magazine Luiza, McDonald's, etc. Então todos esses programas, se você precisa, por exemplo, de um guincho, você vai ter ali. Eles estão criando um 0800, eu vou trazer para vocês aqui em primeira mão, assim que esse 0800 estiver funcionando. Então todos os problemas que você enfrentar ali durante o seu trabalho, furou um pneu, ou então trancou o carro com a chave dentro, qualquer problema que você tiver, vai ser através desse 0800 que você vai ligar para o BORA, e eles vão providenciar um profissional para te ajudar ali no momento, naquela hora ali. Tudo isso o BORA Brasil está trazendo, e além do que, além do que, uma coisa muito excelente que eles estão trazendo, é o monitoramento do seu carro. Você está com o aplicativo aberto, ligado, mesmo que você estivesse em viagem, você está sendo monitorado. Então isso é uma coisa excelente. Fugir um pouquinho da rota, o BORA Brasil vai ligar para você, para saber o que está acontecendo. Se você fez uma viagem um pouco mais longa do que o final, também eles vão procurar de você saber o que está acontecendo. Então você vai ser monitorado ali, enquanto você estiver com o aplicativo aberto. Além disso, você também vai poder acionar ali o BORA Brasil, através do botão de pânico. Clicou ali, mais de dois segundos, eles já vão ser acionados, vão entrar em contato também para saber. E vão entrar em contato também, com aqueles motoristas que estiverem próximos. Um exemplo, se eu estiver próximo de você, que acionou ali o botão de pânico, eu já vou saber aonde que você está, vou poder me dirigir até você, para saber se está tudo certo. Tudo isso pelo BORA Brasil, então não é possível que a gente ainda continue trabalhando com outras empresas, pagando mais e não tendo todas essas vantagens. Eu sei que agora é um momento difícil, mas eu sei também que tem muita gente trabalhando. Então eu tenho que trazer essa informação para você, se você está aí na pista, está correndo atrás, se você não conseguiu ali o auxílio emergencial do governo, se você não tem outro jeito, precisa mesmo estar trabalhando. Então está aí mais essa informação para você aí, que está correndo atrás, e você precisa saber que isso é muito bom, tanto para o passageiro, quanto para você.